E pra gente entrar em conexão nesse momento aqui e agora, e sintonizar nessa memória linda que a gente vai criar juntos pra Lua e pra Ana, eu queria convidar vocês pra entrelaçar as nossas energias, primeiro fechando então os nossos olhos, entrando em contato com os nossos corações, perceber o que que a gente tá emanando nesse momento, o que que tá transbordando dos nossos corações. Para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor deitar em seu corpo, fim de outra cidade, sou da estrada, sou rosa. E aí eu perguntei pra Lua o que é a Ana, e ela me trouxe prontamente resposta, porque a Ana me desarma, ela me permite ser. Rosa no céu azul, te beijei nos ombros, você que me contou sobre os seus assombros, assombro E ali naquele momento também eu perguntei pra Ana, por que a Lua, né? Primeiro pelo olhar, né? Que o olhar da Ana transmite muito, assim, pelo carinho e pela generosidade da Lua. E sempre que eu passar, meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai, ai. Sempre que eu vou estar no meu bem, vou morrer de vida, a verdade. Passa o céu de rosa e ninguém vai cuidar da vida. Que honra incrível é ser testemunha desse momento de vocês. E a partir de agora, a vida as declara esposa e esposa. Com a glória e a bênção de todos aqui. Um brinde muito especial à Lu e à Ana. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir de vida. Ai, ai, passa o céu de rosa e ninguém vai cuidar da vida. E sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir de vida. Ai, ai, faço o céu de rosa e ninguém vai cuidar da vida. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir de vida. Ai, ai, faço o céu de rosa e ninguém vai cuidar da vida. Ai, ai, faço o céu de rosa e ninguém vai cuidar da vida. Obrigado.